Ah, quem poderia ser? Ainda tá escuro. Levanta, Fluttershy! A festa da Sidra vai começar! Ai, onde estamos? Pra que a pressa? Pressa? Não lembra do que aconteceu no ano passado? Ou no ano anterior? Ou em todas as festas da Sidra que já tivemos? Bom, é... A Pink Pie! Ela sempre chega na fila antes da gente e aí a Sidra sempre acaba! Eu acho que... Mas nesse ano, não! Neste ano eu vou chegar lá antes do som nascer! E eu vou tomar toda a Sidra que eu quiser! E eu morrer quando ela ficar sem nada! Ai, esse plano é perfeito! Sabe que eu tô até pensando em comprar toda a Sidra e ficar com ela no estoque? Tomando gota a gota na frente dela! Nossa, Rainbow Dash! Parece que os outros pôneis tiveram a mesma ideia! Ah, nossa, Pink! Adorei o seu novo estilo! Quem são todos esses pôneis? Isso não é legal? Eu não consegui dormir porque eu fiquei tão animada com a festa da Sidra que eu tive essa brilhante ideia de acampar aqui e eu disse pros outros e todos acharam uma grande ideia também! E logo chega a hora da festa da Sidra! Uhul! Ai, nossa, mas quantos pôneis! Espero que não acabe antes da vez de vocês! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? Onde quiser? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?